Boa noite rapaziada, espero que todos estejam bem, começando mais um vídeo insano pra vocês aí que acompanha a Saga Caribeira e nesse vídeo aqui galera, eu trouxe conteúdo diferente aí que eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo lá que eu fiz do Pipa Latão e infelizmente o Kaká acabou perdendo ele, mas não vem ao caso né galera, a vida é assim, a gente perde as vezes e nesse conteúdo aqui eu vou fazer uma armação de Pipa Latão e se esse vídeo tiver 20 likes aí eu encapo ele pra vocês verem, entendeu? Mas o intuito desse vídeo é vocês aprenderem a fazer armação Aí a primeira coisa que você tem que fazer galera, você tem que ter a base do seu Pipa mano que é a varita do meio, que é a maior, a varita do meio tem que ser maior e eu tô olhando pra câmera assim ó, que eu fiz a barba mano, tô com uns 10 anos mais novo cara umas espinhas também na cabeça aqui né, na testa, mas é por causa de comer doce aí galera ó, a primeira coisa que você vai fazer ó, você vai medir uma varita de base que é a varita maior, que é do meio e as do meio, as que é do lado, quer dizer aí você corta do mesmo tamanho aí ó, você pega o alicatinho aí que você tem, deixa eu tirar aqui aí ó, você corta aqui no mesmo tamanho galera ó lembrando você que essa dica só funciona porque é inscrito no canal caramba, o trabalhão fez aí você vai pegar uma linha uma linha que você tem aí de pode ser linha de Pipa também essa linha aqui galera, é muito boa cara, porque ela é feita até para armação mesmo aí aqui ó, eu tô usando 3 varitas de bambu mesmo entendeu? aí aqui ó, você vai medir mais ou menos 4 dedos porque que é a intenção do latão galera? a intenção do latão é que ele fica bem compridão assim sabe, tipo que aqui deu um espaço bem grande caramba, sai do banho! o cara fica plantando bananeira no chuveiro galera depois o meu pai não sabe porque que chega a cara a conta aí aqui ó você faz isso assim ó até você medir certinho até ficar no centro aí ó aqui peraí aí ó, tá quase vou falar pra vocês galera aquele latão da Croácia lá eu tinha ganhado a Imperial ele tava pendurado no meu quarto aí eu fiz a robalhinha coral pra ele rapaz depois eu perdi tá raiva aí ó você mede dos dois lados até ficar certo entendeu? aí agora você vem passando a linha ó aí que que é a ideia do pipa latão galera? vocês tem dúvidas assim ó você tem que fazer bastante espaço assim ó ó entendeu? é que não dá pra filmar aqui direito aí ó você deixa essa parte aqui ó é bem esticada assim ó pra ele ficar com esse formato aqui ó de latão mesmo deixa eu tirar uma foto aqui aqui mas é produtor galera mas já faz o conteúdo já pensar na capa ó aí você vai deixar um pouco maior que em cima mano pra ele ficar com o biquinho da hora entendeu? a parte de cima vai ficar um pouco maior se esse vídeo tiver 20 likes eu vou fazer ele malvadão aí ó você vem aqui vai ver o esquema ó mede lembrando vocês aí galera que tem outros conteúdos aqui como fazer pipa míssil como fazer pipa de plástico se você é um escritor antigo você já viu aí você vai medir até ficar certo ó aqui só tá um pouquinho galera torto ainda o pipa quanto mais você faz melhor você fica mano aqui ó aí aqui ficou torto agora é um pouquinho ainda vou fazer isso aqui já era não tem muito como você tipo adivinhar como que vai ficar entendeu? só lá porque as vezes mano você vai medir pra caramba e fica peço ainda e as vezes você faz os pipa rapidão assim no olho e fica da hora aí ó ó tá vendo pra ser latão galera essa parte aqui tem que ser bem grande ó tipo você tem que deixar bem aberto aqui ó pra ficar da hora aí agora o que que é a ideia agora você vem passando a linha dos lados e vou ser sincero pra vocês é que caramba vou ser sincero pra vocês galera que aquele latão lá que eu tinha eu não achava que ele desbicava daquele jeito só que fica da hora mano você pode colocar bastante rabiola nele você pode colocar bastante rabiola nele ele fica muito chave esse daqui vai ser um malvadão aí eu vou colocar uma rabiola coral nele só que agora mas tá sem linha né que aí galera ó pra vocês verem que vai ficar mais ou menos mas tá sem linha foi tudo a linha também aí que que é o segredo galera como que ele é um pipa grande não vira você fica apertando muito a linha entendeu mais fácil você ir passando a linha e deixando tudo reto peraí que aqui deu errado você não pode deixar a linha bamba aí galera ó telinha de bambu como fazer pipa latão ó passando se esse vídeo tiver 20 likes aí eu encapo ele pra vocês aqui ao vivo só não vou encapar agora que senão vai ficar um vídeo muito longo entendeu a loja tá quase 8 minutos eu gravo 8 minutos olha isso galera ficou muito chave ó vou filmar pra vocês aí ó pra vocês verem ó a vareta de cima uns 4 dedos mais ou menos tem gente que fala ah mas qual que é a sua medida a minha medida é pipeiro raiz mano a gente faz pelo olho entendeu eu deixei mais ou menos uns 4 dedos aqui em cima e a vareta do meio pra de baixo tem mais ou menos uns 30 centímetros uma régua mais ou menos e só aqui embaixo que eu coloquei um pouquinho mais de bico mano porque por causa da dinâmica do pipa galera você tem que deixar um um tanto assim pra ele ficar é na hora de desbicar e também uma coisa que eu achei muito da hora do pipa latão mano que ele ele é um pipa que ele leva muita rabiola aí ó vocês viram mais ou menos ó ficou da hora pra caramba é agora só pegar aqui ó encapar com a folha de malvado ou encapar é deixa nos comentários aí qual pipa você acha da hora aí que eu posso fazer mas ficou da hora manter a linha de bambu menos de 8 minutos e galera eu quero que Deus abençoe a vida de cada um que tá assistindo nossos vídeos aí vocês sabem que é nosso conteúdo é simples mas tá ganhando bastante inscrito todos os dias esse conteúdo de pipa se você também tem um sonho galera você tem que correr atrás sabe você tem que fazer do seu jeito mas o importante é você tá plantando todos os dias tem vídeo nosso que quando eu gravei né eu tinha 190 inscritos e e era a mesma vontade que nós tem de hoje em dia sabe então comece mano com o que você tem vai pra cima se ninguém te ajudar você faz igual eu assim ó coloca o celularzinho mas o importante é você tá plantando o importante é você plantar pra você ter um futuro melhor na sua vida sabe uma vida mais feliz uma vida mais que você seja uma pessoa realizada então é isso galera espero que tenham gostado como fazer pipa latão se esse vídeo aí tiver 20 likes é uma meta mais ou menos se tiver mais de 30 aí amanhã mesmo já encapo ele então é isso espero que tenham gostado até o próximo vídeo